Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal o matemático.com e hoje então nós vamos resolver esta questãozinha que vai nos proporcionar a oportunidade de saber qual é a diferença 2 elevado a 2 e 2 elevado a alguma coisa quando estiver assim entre colchetes. Então vamos poder diferenciar um do outro agora. Bom, está se vendo que aqui o 2 está elevado a 2, então copiando tudo que eu tenho fica igual a 2 elevado a 2 e aqui como é 2 elevado a 2, então 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2 que vai dar 4, perfeito, então isso aqui deu 4. Bom, agora esta potência elevada a 4, quando tem esse colchete, a gente tem uma propriedadezinha que diz que A elevado a P, por exemplo, elevado a N. Neste caso eu posso multiplicar ambos aqui, A P vezes N, perfeito. Então aqui eu posso efetuar a multiplicação entre esses dois aqui, porque quem está elevado a 4 é toda a potência. No caso aqui quem está elevado a 2 é apenas o 2, então por isso que se faz isso aqui. Mas aqui quem está elevado ao expoente 4 é toda a potência, por isso a propriedade é multiplicação. Então nós temos 2 elevado a 4 vezes 2, 8, perfeito. É claro, e aí a gente faz 8 vezes isso aqui. É claro que eu já podia ter deixado a resposta nesta forma aqui de potência, mas para a gente ir um pouquinho além, 2 vezes 2 é 4, e aqui também, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 2 é 4. Agora, 4 vezes 4 é 16, e 4 vezes 4 é 16. Multiplicando 16 vezes 16, fazendo num cantinho, 6 vezes 6 é 36, sobe o 3 apenas, 6 vezes 1 é 6, 7, 8, 9, 96. Falha uma casa, 1 vezes 6 é 6, e 1 vezes 1 é 1. Perfeito, 6 mais nada é 6, 9 mais 6 dá 15, e aí vai 1 lá para cima, né? 1 mais 1, 2. Resposta, então o final vai ser 256. Ok, pessoal, então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo, lembrando que diariamente estarei postando novas videoaulas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado das novidades. E com isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo.